O piloto caveira estamos aqui, meu piloto ferramenteiro aqui, vai chegar, Lulinha, Bruno, surfista da praia, meu piloto testando papinha que vai botar no desafio, o Lince, dentista aqui, sempre tira onda, hoje ele comeu um ovo, foi foda, pepento da trilha, e hoje a inauguração da moto do meu amigo, coronel, olha alô, coronel, um salve, 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 piloto Yuri, promessa aí, todo, aqui ó, número 001 aí, foi, mexicano, aposentado, aposentado, Flávio, meu amigo, vai, 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 e dentista aí botando aí, ó, mais uma vez, representando a, guiado por Deus, foi, mas... não, mas tá beleza, beleza, foi bom, foi bom, não foi nada a ver, e caveirinha tá lá em cima, caveira júnior aí, ó, representando, tudo certo, é isso aí, não, muito bem.